Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bom, agora o projeto novo para o Prisma Antes do evento Infelizmente o câmbio dele está ruim Na verdade a embreagem está ruim E aí eu vou levar agora para Fazer uma manutenção lá Ver como é que vai ficar aí Se vou cruzar o carro parado ou não Então é isso aí Vamos ver como é que vai ser isso aí E talvez faça uma coisinha a mais aí Vamos ver lá Chegando lá a gente conversa sobre isso aí Bom Chegamos aqui na DS Gara Na DS Cambios Aqui é o Daniel O proprietário dela Que vai fazer o troco no Prisma aqui Galera A gente já viu isso aqui já E o Prisma está com um problema Que ele está engatando Na hora de engatar a ré Ele está travando Está arranhando muito a ré dele Ele está difícil de engatar outras marchas Então a gente conversou aqui com o Daniel E aí a gente vai perguntar o que nele aí, Daniel? A gente vai fazer um swap de câmbio Vai passar ele para seis marchas Colocar seis marchas Vamos colocar a embreagem Fazer a parte do câmbio inteirinho Para ir revisar E vai ficar chique Show de bola aí Para o rapaz estar andando aí Então assim galera Eu vou deixar o carro aqui E eu não vou estar conseguindo vir aqui E gravar outras partes do vídeo Mas o Daniel vai estar gravando E mostrando para mim aí De como vai estar no processo A gente tem que lançar o vídeo na quinta-feira agora Pelo menos da desmontagem E depois um outro vídeo Como que vai ser a montagem O câmbio pronto já Vindo retirar aqui o carro E dando uma voltinha com ele Para vocês verem como é que ficou o resultado aí A gente está aqui um pouquinho Aqui a loja aqui A oficina do Daniel Olha, já temos aqui Um chevetão aqui bonitão O que está vendo esse chevet aqui, Daniel? Esse chevet está fazendo o que nele? Esse daí está fazendo a retífica completa no câmbio Apresentou um defeito aí De ele estar rodando água com óleo E aí ele Por dentro ele corroeu tudo Então vai estar fazendo ele completo Aí já estamos nos finalmentes Então ele vai ficar pronto essa semana aí Para poder entregar para o cliente Aí, olha Então, galera Projetinho aqui Ana, aqui o Daniel foi uma indicação da DJ Car Então, para quem já conhece a DJ Car, o João lá Eu confio muito, mexo no meu carro Então ele me indica uma pessoa que eu podia confiar Vai mexer no meu carro também Então aqui, olha Aqui oferece o inverte de serviço Daniel, fala um pouco do serviço que você faz aqui, mano Para aqui, a gente foi especializado em câmbios manuais, tá? Diferenciais Trocamos embreagem também Fazemos parte de trambulador E a gente virou especialista e referência aqui Na questão de câmbio aqui em Caeiras, né? E graças a Deus nós temos bastante serviço Quando eu estava conversando com ele Muita coisa Até para agendar o serviço com ele Isso, foi demorar umas duas semanas aí pelo menos Para poder agendar E, cara, graças a Deus a gente está indo E vamos fazendo, vamos fazendo devagarzinho A gente vai chegar lá, tá? E na questão do swap dele Espero que vocês também tragam para a gente Para a gente estar podendo fazer o carro de vocês também Então, galera, é um serviço que muita gente procura Mas não tem muitas mãos de obra que faça isso Que você conheça de repente Então aqui foi a opção perto de casa Com um valor assim que ficou bem acessível Em questão, no geral, mão de obra Já eu cheguei a pesquisar em outros locais E aquilo O Daniel tem a clientela dele Só que ele também faz esse tipo de serviço Não é o que ele faz mais Porque ele já tem todo E é um serviço que demora um pouquinho mais Então Ele não fica só trabalhando com o swap de câmbio Ele trabalha de uma maneira geral Como ele explicou aí Só que o swap de câmbio É uma coisa que eu decidi fazer aqui A gente conversou Valeria mais a pena Já que teria que mexer algumas coisas ali Já vamos ver o swap de câmbio Então aí Eu espero que vocês gostem Esse aqui é o local de trabalho dele Caso vocês quiserem Tem um endereço na descrição aí para vocês Se quiserem entrar em contato Acotar o orçamento de swap de câmbio É isso Da linha GM Você faz de outras linhas também Falando nisso? Cara Por enquanto Só a GM e até a Volks Dá para fazer, né Agora Pelo Linha Fiat Linha Ford O fabricante ainda não fez Então não tem como a gente trabalhar Teria até como fazer Porém tem que trabalhar com muita usinagem Muita coisa Então sai um valor muito fora Mas a linha GM a gente faz E a linha Volks Também a gente consegue fazer Os seis marches Ah, legal Então já está sabendo aí Você que tem esse modelo de veículo aí Quiser fazer um swap de câmbio Pode entrar em contato aqui E fazer uma cotação com o Daniel Exatamente Ó, o prisma desmontado aí, tá Prisma aí, ó Tiramos fora a transmissão Tá De um vazamento grande aí Tá Tiramos fora ela Tiramos também o volante E o disco de embreagem O disco de embreagem vai ter que ser trocado Já está no arrebite Tá Vai ter que fazer a substituição Lá já está tudo fora Tudo certinho Tá bom Agora o próximo passo aí É vir com o swap do câmbio Fala Caio, beleza? Ó, estamos aqui na bancada, tá? O câmbio aí seis marchas, tá? Com as peças todas na bancada Pronto para ser montado Tudo certinho Piãozinho novo Relamento novo Tudo novinho aí Para não dar dor de cabeça, tá bom? Tudo etiquetadinho Tudo certinho E o mais interessante aqui Que a gente vai permanecer A mesma numeração Do original, tá bom? Usar a mesma placa Tá E já vamos finalizar ele Colocar no carro aí Para ver como vai ficar Tá bom? Está tudo organizadinho Tudo bonitinho Só finalizar agora Tá bom? Bom, estamos aqui na DS Canvios novamente Agora Para buscar o prisma, né? Conseguimos aí Swap de câmbio pronto Segundo o projetinho que tem aqui Chegou, é tão da hora, hein, galera? Bom O presmão Está aqui Duas semaninhas fiquei sem ele Tem uns imprevistos aí Com as peças Mas Está tranquilo? O presmão aqui, galera Ficar duas semanas sem carro É doído, hein? Deixa eu Tirar essa mochila aqui Pessoal Bom Daniel já está vindo aí Para explicar um pouco Para vocês O que foi feito Nesse carro aqui Exatamente, tá? Por que não foi só Um swap de câmbio? A gente fez uma Teve mais coisa Que teve que ser feita Já fiquei a fazer Fizemos tudo de uma vez só Galera, Daniel aqui já Boa tarde Vamos ver aqui Inicialmente O que foi feito aqui, né? Ó, já dá para ver aqui Que o negócio ficou bonito ali Galera, o Daniel vai mandar As fotos para mim De como ficou esse câmbio Aqui montado em bancada Para vocês verem Como é que é o trampo Aqui não dá para ver Tanta coisa Porque tem muita coisa aqui, né? Então dá para vocês terem A noção exatamente Do câmbio zeradinho Aí, Daniel Falar para nós O que foi feito aí, meu querido Então, aí Conseguimos fazer o swap Do câmbio, né? Passamos ele para 6 marchas, né? Sem nenhuma adaptação Tudo original Manteve uma Manteve a própria placa Original do carro Com a numeração Tudo certinho Meu, ficou filezinho Estava explicando para ele aqui Que ficou bem gostoso de andar O carro de primeira a quarta Está bem curto Quinto e sexta Longa para caramba Com um carro muito bom Trocamos kit de embreagem Fizemos refrançamento Do disco de Do disco do volante, né? E aí o carro Ficou canhão, cara Ficou bem gostoso Agora espero que você goste Que você vai andar Você vai gostar aí Você vai ver Não precisou fazer Nenhuma adaptação Se você focar ali dentro Ele tem a tampa Da sexta marcha Lá dentro Lá Ele não pega na roda Tudo certinho Nada de adaptação Tudo certo Até porque Se fosse pegar, gente Não ia pegar tanto Porque eu vou colocar Espaçador de roda Então a roda já vai Um pouquinho mais para fora Aí Que eu vou colocar Um pneu perfil mais largo Só que eu vou colocar Espaçador Então já Se fosse pegar Já ia eliminar isso Exatamente Como vocês podem ver aí, galera O tram ficou muito bonito aí Daniel Uma duvidazinha Os câmbios Aqui, galera Quem tiver dúvida aí Eu não comprei o câmbio Nenhum desmanche, tá? Não, não Daniel Tudo eu Comprei todas as peças novas Desde da corepião Ao kit de engrenagem De primeira a sexta Tudo bonitinho Usamos as mesmas carcaças Original do câmbio Porque tem a numeração, né? Nada comprado no desmanche Tudo certinho Meu, e ficou chique Tudo original Com garantia Para não ter dor de cabeça Então, galera Se você tem interesse aí Em estar colocando Um swap de câmbio aí A gente não tem Muita conhecimento De onde faz Vou deixar o contato aqui Do Daniel Da DS Câmbios E aqui em Caieiras Eles fazem esse swap De câmbio aqui Nessa linha Como a gente falou No vídeo anterior aí A linha Celta Ford Volx, né? Celta e Volx Não enquanto ainda O Ford eu vi uns aí Que deu umas pesquisadas Mas ainda não Não 100% Entendi Mas GM a gente faz todos Qualquer carro pode vir Que a gente está fazendo Tá bom? Então é isso aí Então vamos mostrar ele Depois lá dentro Que é Vou fazer uma volta Com ele gravando Para vocês Vocês verem como é Que ficou aí E o que eu achei De primeira experiência Do carro, tá? E lembrando Se você quiser ver Se você quiser ver isso aqui Pessoalmente Nosso evento Do dia 25 Agora A gente vai estar Com esse carro lá E você pode estar Conferindo o trampo dele Pessoalmente, tá? E o Daniel Estava comentando também Se quiser deixar um pouquinho Fazer um futuro upgrade aí Que seria colocar Seria interessante Filezinho Tá bala, hein galera Galera, vamos lá Acabei de sair com o carro Aqui, tá gente? Então Já vou dar um feedback De primeira experiência Acabei de sair ali Da oficina Mano O que eu tenho pra dizer? Primeira coisa O carro ficou muito Tipo Mano Essa em garagem Que ficou Uma manteiga Você é louco Ah O câmbio aqui Mano Tá muito molinho Tá muito molinho É Vou pegar uma subidinha Agora, tá? A gente vai ver Como é que vai ser A troca de marcha dele aí Ver como é que vai Reagir nessa questão Mas O carro tá muito leve Quer dizer Também fiz várias coisas Foi volante Embreagem E o câmbio Então Vamos pegar aqui A subidinha aqui agora Ver como é que vai Reagir isso aqui Ó Segunda marcha Quarentão Terceira marcha Ó Não dá pra virar aqui Gente Mas eu tenho subida aqui Subida bem forte Só vou reduzir aqui Que senão não tem como não Mas O carro aqui Sentir ele tá Um pouquinho mais forte Enquanto que ele pegou Ele quase a subida de terceira Eu falei que antes Ele não faria Tanto assim E agora Acostumar Ele deu algumas dicas pra mim De como Ter a primeira experiência Com esse câmbio novo aqui Tomar alguns cuidados Diz agora de início E aí O câmbio vai Amolecendo Assim que tem Mais marcha Aqui Zeradinha De primeira impressão Tá ok O carro tá lisinho aqui Tá funcionando de boa Tá tranquilo Tem que levar ele na frente Dejava a cara agora Agora não Depois né Porque semana que vem Tem encontro Então eu já quero fazer O alinhamento dele Deixar tudo redondinho Já que mexendo tudo nele aí E aí Quero pegar uma rodovia Com ele Se der certo Vai te sair Nesse vídeo aqui ainda Pra eu conseguir jogar Sexta marcha Pra vocês verem aí Minha reação Ao câmbio novo Tá Agora tô indo lá pra Karteck Pra gente fazer um carro De um inscrito Que é o Matheus Ele vai colocar o volante Do ônibus De alguns projetinhos No carro dele Já tem bastante coisa Fazer ali Pessoal Vocês podem ver aqui Vou dar uma aceleradinha Aqui no carro Pra vocês verem aí Como é que tá Agora eu tô de sexta marcha Então Como vocês podem ver Desculpa Tramedeiro aí Não tem sensator aqui É Tô a 100 por hora Quase ali A 2000 giros RPM Então Sexta marcha Pra vocês verem A questão de relação Como é que ficou aí Claro que dá pra passar Um pouquinho mais disso Se der Eu até passo um pouquinho Mais ali Mas só pra vocês terem Uma noção aí Da questão de como ficou A A sexta marcha aí Como ela tá meio baixa Vou jogar uma quinta aqui E dar uma acelerada Pra puxar a sexta mais Nossa 100 por hora Na quinta marcha A 3000 RPM Vou jogar a sexta Você pode ver Ali tava mais ou menos 120 a 3000 RPM Então Tava bem de boa Você morre do Ziggyr Que ali tem um radar Tá gente Vamos parar Tava bem de boa Tava bem de boa Tava bem de boa Tava bem de boa